Pasmem vocês, 52% dos clientes do Nubank responderam que usa o Nubank como sua conta principal. O Inter não chega a 10% respondendo que é seu cliente, sua conta principal. No Nubank, 52% dos clientes que têm conta com o Nubank respondem que têm conta como conta principal. Ou seja, mais que a metade dos clientes do Nubank usam a conta como principal. Então o Nubank está no caminho certo. Se eles estão atingindo esse número de clientes na sua base, eles estão no caminho certo. Então eles estão no caminho certo. E aí, gente, se eles melhorarem esse cartão aqui, o ultravioleta deles, e facilitar a entrega desse cartão para os clientes que querem ter esse cartão, mesmo pagando a minha idade, esse ultravioleta vai explodir. Uma coisa que eu falo para vocês, podem confiar em mim. Se o Nubank colocar 4 acessos aqui no lounge, 4, manter a isenção por gasto de 5 mil ou 50 mil de investimento, e colocar a pontuação de 3 pontos aqui, os clientes do Nubank vão transformar esse cartão em seu. Pode confiar em mim. Se o Nubank pegar, colocar 3 pontos nesse cartão, 4 acessos no lounge aqui, o cliente do Nubank transforma esse cartão em seu. Pode ser, e liberar 3 adicionais, não tem para ninguém. Se eles darem, derem 3 adicionais, cada um com 4 acessos no lounge aqui, e o titular colocar 3 pontos, num que expiram, o cliente do Nubank transforma esse cartão em seu. Entendeu? É isso. É muito fácil o cliente transformar ele em seu, já que 52% transformou a conta em sua. Show, então lá no Nubank foi isso hoje que aconteceu. Banco Digital, você já sabe o que eu penso. Então, quem me segue todo dia sabe o que eu penso de Banco Digital, o que eu acho de todos, sem exceção, todos. C6 Bank, Banco Inter, BTG, BMG. Inclusive hoje, eu gravei um vídeo cancelando o BMG. Então vai sair um vídeo meu cancelando minha conta do BMG. Eu só vejo uma coisa assim. O que eu vi lá hoje no Nubank, pelo que eles mostraram para a imprensa em massa, o Nubank não está brincando não. Eles vêm, eles vêm forte para enfrentar os grandes, hein? Não é bandido tal que eles querem enfrentar, não. Eles querem enfrentar o bancão, hein? Só para você ter uma ideia, 80 milhões de clientes é maior que o Santander. 80 milhões de clientes é maior que o Banco do Brasil. O Nubank só está atrás do Itaú e da Caixa. Praticamente. Então assim, se esses bancos não se cuidarem, o Itaú e a Caixa, o Nubank é bocanha. Você imagina? 130 milhões de clientes na base. Imagina. Maior banco da América Latina. Um dos maiores do mundo. 130 milhões. Chegaram a 130 milhões de clientes. É loucura. É loucura. Eles, a Receita, vocês estão perguntando a Receita, né? A Receita, eles divulgaram lá, também muito felizes. Deixa eu ver se eu acho a Receita para vocês aqui. Esse slide aqui mostra o perfil dos clientes que estão com o Nubank e com os bancões. O Nubank, a renda média e a baixa renda, 49%, 43% e 8% do alta renda. Dos bancões, 10%, 8%, 8% e 11%. Ou seja, o Nubank informa que ele tem uma base de clientes de alta renda parecida com a dos grandes bancos. Então, eles estão indo por esse caminho aí. Deixa eu ver se eu mostro as novidades. Isso daqui é o que o Nubank está fazendo. Só esse ano, ele lançou 10 novos produtos. Cartões adicionais, Nubank Auto, Nubank Automóvel, Nubank Consignado, Nubank Limite Garantido, Nubank Braille, Nubank Coin, Meus Impostos, No Dozen Hard, Nubank Bar, NUR, Tesouro Direto, Open Find, Saldos Bancários. Nubank lançou esses produtos já agora. Deixa eu ver se eu acho do lucro para vocês aqui. Aqui é o Jornal Nacional que eles vão divulgar o comercial. O Jornal Nacional que vocês vão poder ver aí também. Deixa eu ver se eu acho aqui o do lucro. Mas eles estão muito felizes. Eles estão muito felizes com os lucros que o Nubank vem apresentando também. Eles mostraram aqui do lucro líquido deles, né? Então eles mostraram desde lá, tá vendo? 20, tá vendo? É terceiro, o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro, então ele deu uma caída, subiu, fez aquela aquela cobrinha, né? Então ele hoje, você vê aqui, 141, tá vendo? O lucro líquido do Nubank em milhões. Então você vê 141,8 milhões de lucro. Não sei se vocês se lembram, quando eu falei para vocês, eles estão muito otimistas. otimistas e muito felizes com os números. Muito felizes. Não sei se vocês se lembram do que eu falei para vocês, que o Nubank, ele tinha um projeto de acelerar. Então, ele tinha que escolher entre acelerar e dar lucro. Então, há 10 anos, se você pegar os últimos vídeos que eu falei disso aí do Nubank, eu falei, o Nubank tem que acelerar primeiro, e depois ele pensa em lucro. E aí, o que aconteceu? O Nubank, ele não está tão mais acelerado como antes, mas continua crescendo. E os lucros começam a aparecer. só que esse lucro, ele não vem, ele não vem de taxas de conta de banco. Porque o Nubank não cobra tarifa. Esse dinheiro do Nubank de lucro é investimentos, é o uso do cartão. O Nubank é o ser mais inteligente, né? O Nubank é o ser mais inteligente que existe. Porque eles deram cartões de crédito para milhares de clientes. E esses clientes transacionam na maquininha. E aí, ele faz aquele seguro, aquele investimento com o cartão de crédito, e é um cartão de crédito. O Nubank ganha naquilo ali também. Então, o Nubank ganha todas as transações de cartão de débito de crédito, seguros que eles fazem, empréstimos, financiamentos. O Nubank é inteligentíssimo, né? Então, você olha isso daí, é muita coisa. Muita coisa. 141,8 milhões, é muita coisa. 141 milhões. Em dólar, tá, pessoal? Em dólar. Aqui, ó. Lucro líquido em dólar. É muita coisa. 146 milhões. 157 milhões, 156 milhões. 157. 215 outcomes. 169 milhões 1. 229+. 188 milhões 3. 179olutions. Tchau, tchau.